O Cicobi Credialto credenciou a Santa Casa no Shopping Coopera, um site do Cicobi Nacional que oferece presentes diversos, viagens e, agora, permite fazer doações para entidades. A partir de agora, os pontos acumulados nas compras com cartão de crédito Cicobi Card podem ser doados para a Santa Casa. É o que explica a coordenadora de negócios digitais do Cicobi Credialto, Sabrina Araújo. Coopera é um marketplace do Cicobi. Ele funciona como um shopping virtual. Dentro das 21 instituições de todo o Brasil, a Santa Casa de Piuí foi escolhida para estar lá dentro para que a gente consiga fazer doações lá para elas, através dos nossos pontos do Coopera. Tem muito associado perdendo ponto. O mês passado, a gente teve uma expiração de 400 mil pontos, que isso em dinheiro dá 8 mil reais. Então, assim, isso doado para a Santa Casa, com certeza, faria diferença. O presidente do Cicobi Credialto, Nelson Soares de Melo, explica que a iniciativa visa sensibilizar associados e população sobre a importância da Santa Casa para o desenvolvimento regional. Ele ressaltou que a união entre as duas entidades fortalece a cultura solidária. A gente está dando agora a ênfase um pouco mais especial à Santa Casa, porque a Santa Casa, a gente precisa dela. Todos nós precisamos da Santa Casa. Nós não sabemos a hora que você vai precisar de um hospital. Eu mesmo, recentemente, sofri uma queda, quebrei três costelas e tive que ser levado pelo SAMU para a Santa Casa de Piuí. Então, o hospital, gente, ele precisa ser um hospital bom, tenha todos os tipos de atendimento. E todas as cooperativas têm os mesmos princípios de servir à comunidade. Além de desenvolver o seu associado, promover a melhoria de vida do seu associado, a gente precisa melhorar também o ambiente onde ele vive. Mas o hospital nosso, ele é carente. A gente sabe que essa pandemia causou um estrago muito grande na Santa Casa de Piuí. Mas nós estamos fazendo da nossa parte. Os associados da Credialto concordaram em fazer uma doação de uma usina fotovoltaica para a Santa Casa para poder diminuir a despesa com conta de energia elétrica, que é mais de 40 mil reais por mês que a Santa Casa gasta. É uma ação mesmo própria do cooperativismo. Por isso que eu sou muito entusiasmado com o cooperativismo e gostaria de pedir a todas as pessoas da cidade, todos os associados da cooperativa nossa ou das outras cooperativas, que peçam também as suas cooperativas para poder direcionar ajudas possíveis para a Santa Casa de Piuí. Bem, o Gasparino Santos, provedor da Santa Casa de Piuí, ele destacou a parceria do Sicopa Credialto, que vem contribuindo para a manutenção e também o desenvolvimento do hospital. Toda parceria é muito importante. E a Credialto exerce com bastante excelência uma parceria com a Santa Casa. Essa parceria do Coopera é apenas mais uma delas. A Credialto tem uma parceria muito grande com a gente, principalmente na questão da fotovoltaica. Nós estamos implantando a nossa energia fotovoltaica na Santa Casa, bancada 100% pela Credialto. A gente vai ter um impacto muito grande na conta de energia. Essa do Coopera é uma parceria nova. Coopera é um programa de pontos do Sicopa. A Santa Casa é uma das empresas que recebe doação através do Coopera. Então, aquela pessoa que não vai utilizar os pontos para poder adquirir produtos, para poder fazer viagens, etc. Ela pode estar fazendo essa doação para a Santa Casa. O dinheiro cai na nossa conta através do Sicopa. Então, para aqueles que têm conta nos bancos Sicopas, preste um pouquinho de atenção nessa questão, porque ao invés de o ponto expirar e a pessoa perder, por completo esse ponto, faça a doação para a Santa Casa. Bem, de acordo com o Guilherme Batista, diretor da Santa Casa, essas doações por meio de pontos do Coopera serão destinadas para a reforma de quartos, oferecendo mais conforto para os pacientes. Bem, como doação para o hospital é revertido para atendimento aos pacientes. E nesse caso em específico, nós estamos começando com um projeto. Tudo o que nós fizemos no ano de 2023, nós já vamos reformar dois quartos agora. Em janeiro agora começam as reformas dos dois quartos. E com o recurso que nós vamos captar agora com os pontos do Coopera, nós vamos reformar mais um quarto. A gente vai trazer uma experiência melhor para o paciente. Esses pontos do Coopera vêm para isso. Quando virar a doação, a gente vai juntar. E aí, mais ou menos, quando a gente tiver uns 8 mil reais, que é o que a gente gasta para poder fazer uma reforma, a gente vai reformar esse quarto, trazer. Bem, interessados em doar podem acessar o site do Coopera através do endereço shopcoopera.com.br ou então pelo seu smartphone através do aplicativo Coopera, que está disponível para download tanto na plataforma Android, a Play Store, ou se você utiliza o iPhone na App Store. Ainda falando da Santa Casa de Piuí, você pode doar os pontos Coopera para o projeto Irmão Amigo da Santa Casa. Mas, afinal de contas, o que é o projeto Irmão Amigo? O repórter João Vitor Emanuel conversou com o idealizador deste projeto, Luiz Carlos Ramos, que explica tudo para nós. Bom, o Irmão Amigo é um programa de inclusão social, que o objetivo principal deles, os objetivos são dois. Primeiro, manter a entidade sustentada pela própria comunidade, que é uma responsabilidade de cada cidadão. E, segundo, trazer esse cidadão menos favorecido para uma estrutura hoteleira hospitalar num padrão particular. Irmão Amigo é um programa de doação voluntária e espontânea. E esse irmão amigo, que a partir da sua adesão, ele passa a gozar de alguns benefícios básicos, como, por exemplo, valores especiais em consultas médicas, valores especiais em clínicas especializadas. Então, existe uma gama de parceiros do Irmão Amigo que disponibilizam um recurso, um desconto, para esse cidadão que é doador da Santa Casa. Mas o Irmão Amigo torna o cidadão, sistematicamente, um contribuinte da estrutura de manutenção da entidade, que é a entidade que cuida dele e da própria família. Então, por isso, nós dizemos que é inclusão social e sustentabilidade hospitalar. Praticamente, mais de 300 usuários do Irmão Amigo de Piuí. Então, significa que ele já foi identificado como um agente de captação de pessoas para a doação da entidade. Entendeu? Então, o Irmão Amigo, hoje, em Piuí, é uma realidade. E você que não é Irmão Amigo, você que está nos ouvindo, ou você que está nos lendo, o que seja, aí uma oportunidade de você que queria ajudar a Santa Casa e não sabia como, está aí. Ajude-se para que a Santa Casa possa te ajudar. Esse é o Irmão Amigo. Inclusão e sustentabilidade. Está ok? Bem, a gerente comercial da Santa Casa, Gabriela dos Reis, ela explica como que é feita essa troca de pontos do Coopera pelo projeto Irmão Amigo. Na doação de 2 mil pontos, você fecha o Irmão Amigo e tem a isenção de um mês, da doação de um mês. Então, vamos supor um exemplo. Fechou agora em dezembro, vai pagar só em janeiro. Doou 2 mil pontos, a gente tem uma isenção da doação mensal. Bem, a Gabriela explicou também que há vários planos do projeto Irmão Amigo. Então, a gente tem o individual, que é R$ 80,00, o casal, que é R$ 120,00, e o familiar, que inclui o casal e filhos até 21 anos por R$ 160,00. Então, está aí. Iniciativa muito legal, muito bacana, essa parceria do Cicobi Crede Alto com a Santa Casa, da rede Cicobi, né? Cicobi Crede For também. Caso você tenha interesse, viu a matéria, é um cooperado dessas cooperativas, procure o seu gerente, se informe e faça aí a sua doação, caso você tenha interesse, caso você tenha esses pontos a esperar. E você, como disse aí a Sabrina, né? A gestora ali do Crede Alto, explicando que pontos são perdidos mensalmente e que eles podem ser revertidos, então, em fundos para o hospital, para ajudar a manter aí a nossa Santa Casa.